Ah, mané! É para comer o quê? Que comer, mané? Você só procura comer, mané? Se a coisa melhor do mundo é comer Tem muita gente que só pensa em trabalhar em juntar as coisas botar dinheiro nos cantos esconder botijas aí passa a vida toda sem comer mas fica pros outros você tem que imaginar no comer já cozinhou o feijão, velho curu? Não quero conversa não, eu quero que você vá buscar um fecho de lenha já já enquanto chegar com a lenha vai buscar um galão d'alga bem ligeiro viu? É ligeiro mesmo Você não quer conversa e conversando Vai fazer o que eu mandei viu? Olha, eu não vou buscar alguma coisa nenhuma, eu não vou buscar lenha também, viu velha curuca? Eu agora, sabe para onde eu vou? Você vai para onde? Vou marcar o meio do mundo de novo que eu acho que andou um sem vergonha lá e tirou o maico lá que seu benedito cabeça de touro vinha lá da chã, viu? Vinha de lá do meio do mundo eu vou olhar se ele mexeu lá se ele mexeu lá eu vou me atar com ele viu? Vou marcar de novo o meio do mundo, viu? Mané, só quem sabe o meio do mundo você sabe quem é? É a NASA, mané! Aquela velha sabe de nada você está conversando besteira no meio do mundo quem sabe é eu que eu marquei lá e está marcado, viu? e eu vou me embora com o vinho comer para eu chegar e eu almoçar, viu? Vai! Vai! Vai que você vai chegar em casa com a lenha e água ligeira não, viu? velho safado! Vai só falar em comer é para comer? mas menina é, quem vai comer hoje? quem vai? Opa seu mané! Opa seu Zenil, pensei que você não ia falar eu ia falar sim que zoada é aquela seu mané? de você mais dona do céu era eu brigando mais dona do céu seu Zenil, você não sabe que nós briga de vez em quando por que essa briga seu mané? por que ela quer ela quer que eu vá buscar lenha e algo agora e agora eu não posso ir por que seu mané? por que eu vou marcar o meio do mundo que seu Benedito cabeça de touro andou lá pelo meio do mundo eu acho que pode ele ter tirado mais porque seu Benedito só presta para mexer no que é dos outros, viu? mas você sabe que dona do céu tem razão seu mané! por que seu Zenil? porque você fosse buscar logo as coisas que ela pediu depois você ia lá no meio do mundo, viu? no meio do mundo eu tenho que deixar marcado direto o que é isso? é o chifre poção né? as vezes né seu mané? e diga uma coisa seu mané! você briga mais dona do céu todo dia? não, só brigo quando ela está mais eu, viu? todo dia a gente briga muito bem, briga todo dia todo dia você está mais dona do céu? ontem mesmo ela brigou muito por que seu mané? por que ontem ela queria bater a minha roupa e por que você não deixou seu mané? não deixei não que ela só quer bater a minha roupa com eu dentro ah, então vamos embora oh Thalitinho tudo bem, abenço? Deus abençoe minha filha abenço pai Deus abençoe Jureminha oh Loreminha tudo bom? Loreminha cada vez mais bonita com essas bolachas brancando na cara e tudo bem pro senhor? tudo bem minha filha e tudo também não está bem não agora não, viu? por que? o que foi? porque eu me levantei e fui ali de trás de casa e eu vi sua mãe gritar na veia coruca oh mané! aí eu gritei é para comer o que? aí a veia coruca deu a molesta só não fez da meu no lugar de botar comer para eu que estou com fome foi mandar ele buscar lenha e água, viu? aí o senhor vai agora? vou não, agora mesmo eu vou arremaicar o meio do mundo minha filha por que seu Benedito passou lá a cabeça de touro passou lá e eu acho que ele pode ter tirado o toco eu vou lá vou lá botar outro toco e quero que eu seja dos lá mas eu sei não? marcar de novo? marcar de novo no meio do mundo minha filha porque se nós não tiver cuidado e não saber onde é o meio do mundo ninguém vai poder viver aqui na serraria não, viu? é verdade mas vamos eu vou também vamos olhar o meio do mundo anda menina um velho que nem eu já com quase 60 anos e andando esperando por vocês que eu não defenda tá calma quando eu tinha a idade de eu fez quando eu tinha a idade de eu fez eu só não fazia voar eu acredito é não vou fazer aqui o toco para marcar vai ser assim cuidado minha filha sai daí vai ser que toco você vai colocar lá? é churão amor você pode acertar a veia coruca viu? eu não estou aguentando mais aquela veia não viu? o senhor tem cuidado não pai para ela botar o senhor para fora é bem fácil botar mais do que o que ela já botou eu sei eu é direto do lado de fora eu entrando para dentro não aguentam mais não a veia não faz meu comer a veia bota eu para fora ontem ela tirou uma canchada de carro do Quentineu eu fui escapar em cima da Siriguela viu? eu soube quem me disse foi seu Sérgio seu Sérgio saiu espalhando a notícia seu Sérgio também não presta não seu Sérgio tudo que ele vê ele conta o povo olha não diga a ninguém não viu? se o rato velho souber ele vai mangadeu e eu não aguento não e o Quincan fofoqueiro se ele souber ele vai irradiar na rua viu? se ele um rato velho souber mas eu posso já sair vambora avia menina a minha vida é esperar pelas essas meninas avia Maria já estamos perto já oi oi jurema oi eu acho que é pela essa redondeza aqui minha filha entra aquela pinheira esse juazeiro e aquele coqueiro mas lá eu deixei uma pedra perto do toco viu? se nós ir encontrar o toco nós deixa lá mas se não encontrar se tirar o toco vou ter que botar esse outro porque tirar o toco eu tenho que botar pra botar preciso medir de novo e dar um trabalho mas eu meço viu mulher? pronto vamos passar foi por aqui acima minha filha vou dar uma olhada olha aqui a pedra viu? a pedra está a meio metro do meio do mundo onde estava marcado onde estava marcado com um toco igazinha esse viu? sim foi cabeça de touro que tirou foi seu benedito olha jurema agora minha filha agora vai ser foar viu? por que pai? porque tem que marcar de novo minha filha tem que marcar de novo e pra marcar de novo demora? eu tenho que marcar no olho ai demora muito tempo? eu vou ver pode até demorar uns dois ou três dias as vezes eu acho logo também viu? agarda ai que eu vou vou olhar segura aqui esse pau não segura essa força viu? cuidado ai Thaliquinha me diga uma coisa pai o senhor tem certeza que mede no oi mesmo? é jurei você quer teimar teimar com eu não saber do que nem eu? pera ai agarda ai viu? agar 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 É aqui Aí senhor, tem certeza disso? Tenho certeza menina Aqui é o meio do mundo Não passa um centímetro pra lá Nem pra cá, nem pra lá e nem pra cá A mesma distância Que tá daqui pro aceiro Do mundo Tá daqui pro outro aceiro do mundo E pra lá é a mesma distância Pra cá também é a mesma distância Nascente Sul Poento e Norte Tá tudo do mesmo tamanho Eu mesmo não acredito nisso não Quem sabe disso é anasa Minha filha, você cala a boca Deixa de falar naquela mulher Aquela mulher não sabe de nada não Pare de falar Nessa tal de anasa Sua mãe também vem com essa besteira Sala então vamos aqui Mas que moleca Pra conversar besteira Tchau 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 Tchau